Aê, 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 tem jeito mal aí, só mandando atualizado, não tem jeito de todo mundo, aê, esse é o canal do público. Aê, 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 a 6 litros de ginóis tá, e o kit de 6k No beco dos 6 mais 6 tem várias puta pra sentar No beco dos 6 mais 6 tem várias puta pra sentar 6 litros de ginóis tá, e o kit de 6k No beco dos 6 mais 6 tem várias puta pra sentar Dentor da favela, ela vem pra viela Ela só quer sentar É porque eu miro e atiro na bolseta das bandidas que se envolvem com os bandidos Miro e atiro, miro e atiro na bolseta das bandidas que se envolvem com os bandidos Miro e atiro na bolseta das bandidas que se envolvem com os bandidos Miro e atiro na bolseta que se envolvem com os bandidos